Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, realizou um encontro para discutir alternativas sustentáveis do manejo do solo. Dentre os temas, o papel dos remineralizadores de solo. Vamos falar então sobre esse tema com o pesquisador da Epamig Sede, José Mário Lobo Ferreira. Oi pesquisador José, nos diga como que está o potencial desses remineralizadores e como os produtores de fato têm se auxiliado e colocado a sua lavoura com mais performance potencial por meio então de mais essa questão que potencializa de fato as nossas lavouras. Bom dia. Bom dia. Os remineralizadores é uma estratégia bastante interessante, principalmente nessa fase do aumento de custo de produção decorrente desses problemas externos ao Brasil. Brasil, a guerra da Ucrânia, a pandemia também influenciou na elevação dos custos e o Brasil tem uma dependência muito grande para a aquisição dos fertilizantes. Os fertilizantes tanto nitrogenados, potássicos, os fosfatados, são todos, a grande parte vem de fora. Então, os remineralizadores, eles chegam como uma alternativa, o uso deles já é conhecido, mas a regulamentação do uso dos remineralizadores é recente, é uma deliberação normativa do mapa de 2016, onde você tem as regras, então é importante para o produtor, ao utilizar o remineralizador, que busque saber se ele está registrado. A partir desse registro, você tem uma garantia da qualidade e também de testes agronômicos para ver a eficiência do uso desses remineralizadores. Como a dissolução dos minerais é mais lenta em comparação aos adubos solúveis, então é importante, junto com os remineralizadores, a gente também ativar a biologia do solo, a partir do manejo, manter o solo coberto, o uso de bioinsumos. Ativar essa biologia ajuda na solubilização desses elementos e com isso você tem uma diminuição dos custos, é o que a gente tem verificado, acompanhado com várias experiências, acho que aproximadamente 5 milhões de hectares já utilizam os remineralizadores e com isso tem tido bons resultados em termos de produção, com uma diminuição de custos e uma nutrição mais equilibrada à medida que você vai ativando essa biologia do solo, que faz parte dessa dinâmica da coevolução, na verdade, das plantas com os micro-organismos, que já acontece isso há milhões de anos, há praticamente 500 milhões de anos que houve essa coevolução, então a gente acaba acionando esse mecanismo que está aí na natureza e está disponível para que a gente possa acessar e com isso a gente ter uma nutrição mais equilibrada para as plantas, uma disponibilidade maior do potássio, que é um alimento que está aí nos remineralizadores e a outra vantagem também é que ele melhora as propriedades do solo, os solos brasileiros são mais antigos, são muito temperizados, então com isso a gente vai perdendo essa capacidade de retenção dos nutrientes, que são essas superfícies que podem ser criadas com essa adição desses minerais primários, que vêm da rocha cominoída, que é o pó de rocha, que são os remineralizadores. Exato, José Mari, como é que tem sido essa eficiência nas laboras em especial de Minas Gerais, esses resultados para a gente dividir aqui? Olha, o que a gente tem percebido é que os produtores, eles estão um pouco à frente da pesquisa, então a gente tem acompanhado várias iniciativas, mas as pesquisas ainda estão numa fase um pouco inicial em relação aos testes para poder fazer essa verificação mais detalhada, mas a gente tem já uma sistematização de muitas informações, já tem algumas publicações e agora a gente acabou de lançar o informe agropecuário específico sobre esse tema e lá você vai poder verificar uma série de dados e os fundamentos também, para que possa ter uma compreensão melhor como que é a dinâmica, como que funciona o uso desses remineralizadores para que a gente possa ter um resultado mais eficiente. Exatamente, mas o feedback que vocês têm recebido dos produtores, dos agricultores já é bastante positivo pelo que você colocou aqui, a pesquisa está no início, mas o que a gente tem observado a campo é que de fato o potencial produtivo também tem se incrementado com os remineralizadores frente a toda a situação que a gente enfrentou ainda mais significativamente no passado com o início da guerra ali na Rússia e Ucrânia e justamente com o ponto que somos importantes aí importadores dos fertilizantes, mais de 85% vem de fora, ou seja, é um ponto chave aí para o Brasil, a gente sabe que tem também o Plano Nacional de Fertilizantes desenvolvido pelo governo federal, agora é a implementação desse plano também que precisa aí fazer toda a diferença, é uma expectativa de aumentar mais da metade do uso dos fertilizantes nacional em 50% aí pelos próximos anos, ou seja, diante de todo esse cenário, a gente pode dizer que o produtor ele está caminhando bem, tem avançado, tem encontrado todas as suas alternativas para realmente responder a toda essa safra recorde que vem acompanhando? Sim, eu acho que sim, acho que a gente tem um bom caminho aí pela frente, a gente verifica no campo, lado a lado com o uso do remineralizador e o uso do adubo solúvel que o resultado é muito similar, as plantas elas apresentam bom vigor com o uso do remineralizador, o adubo solúvel ele promove o desenvolvimento mais rápido da planta, então ela acaba tendo um vigor inicial maior em relação ao remineralizador, mas depois se iguala e ela acaba tendo um resultado mais interessante. E diante dessa expectativa do El Ninho, de a gente ter estresse hídrico, é muito estratégico a gente usar uma fonte menos solúvel para que a planta, junto com esses micro-organismos, pode acessar essa água que fica armazenada e que muitas vezes a própria raiz não consegue acessar, mas junto com essa simbiose com os fungos, com os micérios, ela consegue ter uma resiliência maior em relação a esse estresse hídrico e a gente tem um resultado melhor. Então acho que esse é um caminho importante, a gente já tem tecnologias que estão disponíveis aí, tanto bioinsumos para a gente ativar essa biologia do solo, como também é muito importante a gente ter esse cuidado nesse manejo para diminuir os distúrbios no solo, então evitar o revolvimento do solo, trabalhar com o sistema do plantio direto, manter essa cobertura do solo, tentar aumentar essa biomassa e cada vez que a gente consegue criar mais superfícies específicas, seja aumentando a matéria orgânica ou seja com esse aporte dos remineralizadores, de novos minerais primários, a gente consegue mais trocas, consegue reter mais os nutrientes. Então isso é uma estratégia bastante importante para a gente ter boas produtividades e ao mesmo tempo a gente ter custos mais acessíveis para os produtores, diminuir esse risco financeiro, quando você entra na safra com um custo muito alto, isso acaba gerando um risco muito grande. Exato. Obrigada, então, por sua entrevista aqui, viu? Excelente e até uma próxima oportunidade. Boa semana. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.